Em Maués, a nova etapa da vacinação começou hoje As pessoas de 20 a 24 anos sem comorbidades podem se dirigir ao posto para receber o imunizante Jovens como Neto Caldas não esperavam receber a vacina tão cedo Eu não tinha essa expectativa de tomar agora A minha expectativa era tomar para o lado de dezembro ou talvez para o outro ano Mas graças a Deus nós estamos tomando essa vacina agora, nesse momento Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE O município tem uma população estimada de 64.040 habitantes 45% estão na zona rural e o restante na sede do município O prefeito Júnior Leite conta que na zona rural, todos acima de 18 anos já foram vacinados Na zona rural, nós iniciamos em maio, todo mundo de 18 anos para cima Já foi imunizado com a primeira dose E agora está acontecendo a segunda rodada com a segunda dose Hoje, a gente está fazendo de 20 a 24 anos sem comorbidade na zona urbana O vacinômetro mostra que 61,9% da população já foram imunizadas com a primeira dose O prefeito ainda anunciou a vacinação para a população acima de 18 anos A partir de sexta-feira, todo mundo de 18 a 20 anos também vai ser contemplado Com isso, a gente conseguiu a diminuição de casos e internações Podemos retomar as jornadas cirúrgicas do nosso município E aí Obrigado.